Depois de longos 38 anos, o Flamengo voltou a conquistar o título da Copa Libertadores, em uma virada espetacular nos minutos finais para cima do River Plate. Os dois gols do rubro-negro foram do artilheiro Gabigol, que em grande parte do jogo esteve apagado e bem marcado, mas na hora certa, o faro de gol do atacante prevaleceu e garantiu o segundo título para o mais querido. Com um triunfo sobre o River, o Flamengo conquistou a sua 67ª vitória na história da Copa Libertadores, competição que, em 2019, o clube disputou pela 15ª vez. Nesse vídeo, você vai saber quais os clubes brasileiros que mais venceram jogos na competição. Então, antes de mais nada, peço a sua ajuda, que é o seu like no vídeo, e também o convido para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Começando pelos clubes que venceram 4 jogos, temos o Paraná, que disputou apenas uma vez em sua história a Copa Libertadores. Foi em 2007, quando o Tricolor estreou na fase prévia e conseguiu alcançar as oitavas de final. O Coritiba só jogou duas edições da Copa Libertadores, a primeira em 1986 e a segunda em 2004. Em cada uma das edições, o coxa venceu dois jogos, e em ambas o clube acabou eliminado na fase de grupos. O Pai Sandu é daqueles clubes que só disputaram uma única vez a Copa Libertadores, e nessa única participação, o clube fez bonito, ao passar o carro na fase de grupos, e ainda surpreender o Boca Juniors nas oitavas de final. O ano era 2003, e o Papão venceu 4 dos 6 jogos que disputou em seu grupo, e nas oitavas venceu o jogo de ida em plena La Bombonera sobre o Boca Juniors. Assim como o Pai Sandu, o Goiás só jogou uma edição da Taça Libertadores, e nessa única participação, o clube também venceu 5 jogos. Foi em 2006, quando o Esmeraldino estreou na fase prévia, onde eliminou o Deportivo Cuenca, e na fase seguinte foi líder do seu grupo, vencendo 3 jogos, empatando 2 e perdendo apenas 1. A outra vitória foi nas oitavas de final sobre o Estudiantes. O Criciúma jogou a Libertadores de 1992, graças ao título da Copa do Brasil de 91, e a participação do clube foi memorável, já que conseguiu alcançar as quartas de final. Na fase de grupos, o Tigre venceu 4 dos 6 jogos que disputou, e nas oitavas de final, ainda venceu os dois confrontos que teve contra o Sporting Cristal, totalizando 6 vitórias em 10 jogos disputados. O Bahia foi o primeiro clube brasileiro a disputar uma Copa Libertadores, fato esse ocorrido em 1960, e a estreia do clube foi contra o São Lourenço, quando perdeu fora por 3 a 0 e venceu em casa por 3 a 2. Depois de 60, o Tricolor ainda jogou a edição de 1964, quando não conseguiu eliminar o Deportivo Itália da Venezuela. Passados 25 anos, o Bahia voltou a Libertadores, e na edição de 1989, o clube até que fez bonito, conseguindo chegar nas quartas de final, e somadas as 3 participações, o clube venceu 6 jogos na competição. O Sport já disputou duas edições da Taça Libertadores, a primeira foi em 1988, quando venceu 2 jogos, e a segunda em 2009, quando o clube obteve 5 triunfos. A melhor participação foi em 2009, quando conseguiu chegar nas oitavas de final, mas levando a pior na disputa de pênaltis, o clube acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. O Guarani já disputou 3 edições da Libertadores, e a melhor participação do clube foi em 1979, quando conseguiu chegar na fase semifinal. As demais participações foram em 1987 e em 1988, e ao todo, o Bugri obteve 9 vitórias. O São Caetano foi o clube sensação na primeira metade dos anos 2000, conseguindo assustar os grandes ao disputar duas finais do Campeonato Brasileiro, e ainda uma final da Copa Libertadores. O Azulão disputou 3 vezes o maior torneio do continente, e ao todo, obteve 13 vitórias na competição. O Botafogo só disputou 5 edições da Libertadores, a última e mais recente delas na edição de 2017, quando saiu atropelando vários campeões, mas a euforia acabou parando nas quartas de final, ao ser eliminado pelo futuro campeão Grêmio. Nessas 5 participações, o Fogão obteve 21 vitórias em 46 jogos disputados. Já garantido na Libertadores de 2020, o Atlético Paranaense, em 6 participações, venceu 26 jogos em 56 disputados, e a melhor colocação do clube foi em 2005, quando chegou na final, mas o título acabou ficando com o São Paulo. Também com 6 edições disputadas, o Fluminense obteve 26 vitórias na Copa Libertadores, mas com 2 jogos a menos que o Furacão. A melhor participação do Tricolor foi em 2008, quando chegou na final, e acabou perdendo o título em pleno Maracanã para a LDU. Campeão em 1998, o Vasco já jogou 9 edições da Copa Libertadores, a última e mais recente, em 2018, quando não passou da fase de grupos. Até o presente momento, o clube disputou 74 jogos e obteve 30 vitórias. 2013 foi o ano em que o Atlético Mineiro conquistou a Copa Libertadores, em uma campanha cheia de viradas e jogos emocionantes. O clube já disputou 10 edições da competição, e em 91 partidas disputadas, o Galo obteve 40 vitórias. Com um pé na Libertadores de 2020, o Internacional por duas vezes conquistou o título do maior torneio do continente, e em 12 participações até então, o Colorado entrou em campo 120 vezes, com 59 vitórias conquistadas. O Corinthians conquistou o tão cobiçado título da Libertadores em 2012, ao bater na final o Boca Juniors. Em 14 edições disputadas, o Timão entrou em campo 120 vezes e venceu 63 jogos, o mais importante deles, o 2x0 na final de 2012, sobre o clube argentino. Depois de tantos vexames, fracassos e eliminações vergonhosas, o Flamengo enfim espantou o fantasma da Libertadores, e lavou a alma, ao conquistar o bicampeonato na edição de 2019. A vitória de 2x1 sobre o River Plate, foi a de número 67 do clube na história da competição, e a edição de 2020, será a 16ª participação do rubro negro, no maior torneio do continente. Já garantido na edição de 2020, o Santos em 3 oportunidades conquistou o título da Copa Libertadores, a última e mais recente em 2011, no time liderado por Neymar. Em 14 edições disputadas, o Peixe entrou em campo 130 vezes e venceu 71 partidas. Outro que já foi 3 vezes campeão da América, o São Paulo praticamente está garantido na Copa Libertadores de 2020, e em 19 participações contando com a desse ano, o Tricolor já entrou em campo 183 vezes, com nada menos que 90 vitórias conquistadas. Passando por um momento bastante conturbado, o Cruzeiro, que é bicampeão da Libertadores, já disputou 17 vezes a competição, e ao todo entrou em campo 166 vezes, com 95 vitórias conquistadas. O Palmeiras, em 4 oportunidades, disputou a decisão da Libertadores, e o saldo bem que podia ser melhor. Afinal de contas, o clube só foi campeão uma vez, ficando com o vice-campeonato nas outras 3. Já garantido na edição de 2020, o Verdão ao todo disputou 184 jogos, e obteve 98 vitórias, o que faz do clube a segunda equipe brasileira com mais triunfos na história da Copa Libertadores. Mais um que estará presente na Libertadores de 2020, o Grêmio é o clube brasileiro que mais venceu jogos na história da competição, vencendo nada menos que 101 partidas. O Imortal, que é tricampeão da América, ao todo disputou 195 jogos, e na edição do ano que vem, tem tudo para aumentar ainda mais esse recorde. e na edição do ano. Fala aí pessoal, gostaram do vídeo? Então reforço novamente o pedido para que deixem o seu like e a sua opinião nos comentários.